E aí Preparado para a coroa, dama Lado esquerdo, dama Isso, bonito Tchau E vamos rodando Roda, roda, roda Puxa esse palco Vem a roda Volta em meio Preparado para a coroa, dama Isso Grande roda Vamos rodar Olha o caracol Vamos rodar Vai 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 Música 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 Grande roda Olha a grande roda Preparar para o 15 Viva a família do Marcos Jacobina Viva os professores e funcionários do Marcos Jacobina Agora esse é Pifo Viva os alunos do Marcos Jacobina Viva os pais dos alunos do Marcos Jacobina Agora a comunidade vai pintar viva também Viva a comunidade de Catimbo do Moura que enviamos para vigiar Vamos aplaudir nossos meninos Parcer de namorar Ah sim A mamarada cobra me monte Olha a mamarada Preparar para o farrogo Do salão A mamarada cobra me monte Mas se amaste Irru